Cadê meu celular, eu vou ligar com 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular, eu vou ligar com 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito peço Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando os amagos chegarem Eu mostro o rosto no meu braço Entrega o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular, eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito peço Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando tua mãe ligar Eu capricho no escolar Digo que é mimado, que é cheio de dengo Mal acostumado, tem nada no dengo Deita a vida e dorme rapidinho Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Mão cheia de dedo Dedo cheio de unha suja E passou de mim Pra cima de moacha E passou de mim Pra cima de moacha Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim